Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos no segundo de três vídeos do Um Minuto de Rap de outubro. A palavra da vez é travessura. Gostosuras ou travessuras? E o prêmio de outubro está bolado demais, está docinho. É, entre várias coisas como a camiseta do Um Minuto de Rap, cervejas do patrocinador, também tem, ó, sabe quanto? Oitentinha, fi, é, oitentinha, 80 dólares, vulgo 500 reais, você está doido, vamos então para o próximo aqui, número 30, vamos ver qual que é. Puta, eu vou até voltar aqui, eu quero entender esse trocadilho aqui. Rap, cês é bom no bref, vitória, eu mato todas, eu só tiro e queda. Sou poucas referências na minha vida, me espelho no conselho, os não mais ditos hoje em dia. Então vem com chá de bordo que eu vim causar azia, sou quase o semi-louco, eu sinto a esquizofrenia. Lembro de todos que eu olhava o meu Trump e riram, e hoje meu esposo mata as suas 30 linhas. Não entendo público, igreja, ladrão, cúmulo, poxa, tru, trecho só a peste, ódio que eu meto mais cubicu, dois pés no peito e desse jeito é tipo canguru. Isso tonteia, parece corote com que suco, quero progresso e não falar da vida alheia. Tu vê o resultado e não percebe minhas olheiras. Eu sei meus passos, mas também sei da rasteira, mais farinha nesse prata, que é a versão mais brasileira. Vou pôr no mapa, mostrar minha cara tapa, quase um psicopata, um tiro na sua telha. Matar o papa, matar o que nos mata, sangue nas sete taças, querem que eu tome a ceia. Foi pura travessura, sem mentir por ser como que foi o bagulho. Eu tinha duas pontas, 20 G e um maninho bruxo, um minuto, ele aponta a peste e diz, tá, maluco, hoje eu te batizo e eternizo rua. Mano, é mcisaço demais, é mcisaço demais. Brabo. Se eu tivesse escrito o livro How to Rap, entrevistasse 103 Rappers, como foi em 2004 o livro, que a gente usa todas as terças, 19, e tá convidado pra leitura, esse mano estaria no livro, mano. Muito mc, muito mczão. Ledurt, 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 ledurt. Não sei como falam. Mas incrível, mano, achei foda, gostei demais. O timbre de voz também, a entrega, entrega muito de rapper, muito foda. Só um minuto. Não sei como falam. Não sei como falam. E aí, pode fazer uma salva. E aí, pode fazer uma salva. E aí, pode fazer uma salva. E aí, referências fortes aqui do... Do Dom L no início, né? Da Superfície ao... Me lembrou muito também a Jean Tassi. Mano, achei foda a letra, a vibe, o beat, a combinação dessas coisas todas, assim, né? Tudo muito harmônico, assim, muito complementado uma coisa à outra. A letra também, gostei muito. Muito, muito bom. Parabéns. Vamos pro próximo. Um minuto de rap. Sucre-me-se. Acho que esse aqui tá na posição errada, que eu já ouvi esse. Já pensei em desistir, várias vezes fugi daqui, esquecer do meu passado e das feridas que sofri. Já pensei em ser herói, várias vezes eu fui traído por alguém que ainda me dói. Que era pra ser meu amigo, me tornei um bom vilão. Quando perdoei a sorte, só por não ter uma mãe. Ao invés, tive um corote, vários botes na Matias. Fez eu me render pro crime, onde via meu sorriso refletido na vitrine. Abandonei a escola, virei meu professor da maneira mais terrível, o meu próprio professor. Ah, eu já assisti esse, deve estar... Não sei se eu caí nele na ordem errada, se ele foi postado duas vezes. Então vou pro próximo, tá? Márcio Morandi, o Minuto de Rap mais uma vez. Vocês querem a travessura? Demorou, segura. Canta aquele pé, vocês mandem o meu recado no Minuto de Rap de junho. De julho eu não fiquei em primeiro, mas ganhei nas fastline. Camisa com a minha frase, volta em outubro. 17 anos de rap por amor e não, cash. Levando autoestima pros moleque, rimo de tudo. Corro por risco, minha travessura é fazer arte com isso. Quando meus trancos sobressais, não ganhar de ti, 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 ti. E eu só vou dar moral pra quem deu pra mim. E eu só vou dar moral pra quem... Quando meus trancos sobressais, não ganhar de ti, 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 ti. E eu só vou dar moral pra quem... Ah, eu sei dessas páginas que falam de união. E só dá destaque pra quem tá no hype no momento. Pisa nos irmãos que tá no quarto faz tempo. Só que é engajamento, estupro no preço pra fazer um post no feed. Sigo contra no feed. Baba mal ovo de artistas que nem sabem que eles existem. Quer entender o que eu disse? Bota no repeat. Capite? É um bom vídeo. Márcio Morandio, um minuto de... Cara, mó brisa, velho. O cenário. Cara, é uma loja dele, um cenário. Que brisa, mano. Mó da hora. Quando eu vi ele atrás do balcão ali com aquela parada de fundo, eu achei que sem maldade, assim. Eu achei que era alguma propaganda. Mas eu falei, deixa eu esperar o áudio começar, porque vai que não seja. E eu pulo errado. Eu gostei, cara. Gostei da letra. Várias verdades, né? E muito bem. E é dita de uma maneira artística, poética. De quem sabe fazer rap. O mano é brabo no rap. Ele falou que tá a maior cara aí no rap, né? E tá super atualizado ao mesmo tempo também. Eu gostei, gostei muito. Eu não lembro dele no outro concurso. Mas eu não vou esquecer mais dele nos próximos. Isso aqui foi... Eu adoro. Hipérbole, quer dizer... Antítese. Bora pro próximo. Minuto de rap, arrasta a paz. Arrasta é brabo. Deu match. Pretinha, I love you. Fighting hash. Eu quero teu corpo nu. Hoje eu tô travesso, tô te filmando. Nossas travessuras vêm de muitos anos. E ainda arranca o sorriso, querendo dormir contigo. Pensando num sonho antigo, caetaneando domingo. Te vejo sempre em retrato, paisagem do tipo raro. Sincero, não sou covarde. Jornado nos deu detalhes. Te deixei livre, você quis ficar. Pois você sabe que o pretinho aqui só quer te amar. Deu match. Pretinha, I love you. Fighting hash. Eu quero teu corpo nu. Travessuras em nossa cama. Travessuras de quem se ama. Eu me ajudo. Minuto de rap, arrasta a paz. Arrasta a paz, tira muita onda, mano. Eu gostei. Cara, me chamou muita atenção a composição aqui do vídeo. Esse vermelho com amarelo e azul. Esse celular aí do lado, parecendo um controle que ele tá numa... Na sala, no controle remoto. Arrasta a paz, muito artístico sempre. Muito irreverente, descontraído. Né, mano? Professor, nosso professor de história aí do rolê. Entre outros professores. Inclusive, feliz dia dos professores aí. Pra todos os professores que participam aí do Minuto de Rap aí. Chaya, Arrasta a paz, entre outros. Mano, eu gostei. Eu tava falando no candidato anterior que eu não lembrava do Márcio, mas não vou mais esquecer. E o Arrasta foi o que, a primeira vez que eu vi, eu não esqueci mais que ele era nos próximos. Eu acho que muita gente busca fazer um rap tecnicamente perfeito. Esquecem que a gente precisa ser mais do que bom, a gente precisa ser marcante. Então, tipo... Marcante a ponto de, tipo, esse público que viu essa edição e esse jurado, eles podem não me aprovar. Mas a próxima vez que eles virem meu vídeo, eles vão saber que sou eu. Se ouve Mano Brown, você sabe que é Mano Brown. Bem antes do Mano Brown ser muito famoso. Gabriel, pensador. Mas, assim, eram artistas que no rádio, assim, eu já reconhecia na primeira sílaba, não precisava nem completar a frase. Identidade. Identidade, é melhor ter identidade do que ser bom. É melhor ser único do que ser o melhor. Quem é único não compete com ninguém, então não precisa ser o melhor. Pega a visão. Vamos pro próximo. O Minuto de Rap Lost MC O mundo é suspeito E sabe muito bem o que eu penso Por isso tenho errado, pecado calado É melhor mesmo É nessa que eu renasço, esqueço os atrasos Certeza que sou melhor que eles pensam Faço travesturas, assusto as crenças Muito pior que eles pensam Não me embolo com meus braços Deixei que eles paguem um pato Já era louco desde o parto É verdade quando eu falo Todos eles se calam Os que se gabavam E olha que eu nem falei quase nada Esses caras que Vem, cantam essas paradas Que em meia pandemia Negócio é rolê na city Pelo jeito O rap Não ensinou nada Papo rap É que melhor ficar em casa Que tá um bom bebe Cuidado da família Moleque brabo, mano Gostei do timbre de voz dele Gostei da letra O timbre, nossa O timbre principalmente Achei muito massa A letra muito boa também O beat bom Achei massa ele rimar com simplicidade Num beat que a galera quer fazer Muita peripécia Que foi o tema É a palavra do mês de junho Julho Julho eu acho, né Mas eu gostei Gostei bem Gostei massa Gostei bem Gostei massa Gostei muito Dele rimar Do timbre dele Com uma rima Com uma letra foda E uma construção Simples Num beat que todo mundo Quer fazer algo complexo Achei que deu um bom casamento Aí E Pê pão com isso na voz Certo Satisfação Sorteio do minuto de rap Tá mais ou menos assim Rapaziada Sorteio do minuto De rap Bora Que deixa mais leve Sentindo a brisa Já tô no kit de moleta e cap Enquanto você lá no vento Do norte só Esperar mais um minuto De rap Flex A gente pensa que pede Lembra que cada vivência É vivida doida De tudo no mundo Que a gente ergue Magic Todo o esforço repete Mostra que sempre Todo o suor que tem No mundo Reflete no futuro breve Caraca Nesse final aí Ele deitou Mano Ele deitou Nesse final Magic Rap Tá ligado? Misturou umas rimas Por exemplo Essa coisa do Sei lá Pedif Não sei o que Repic Né? É que são multisilábicas Que vão combinar com palavras Só por exemplo Inglês Tipo Magic Direct Reject Intercept Sei lá Sabe? Você junta sílabas Por isso multisilábicas Né? Do português E isso vai fazer com que Rime com palavras inteiras No inglês Por exemplo Né? Mano Pra mim Isso é muito MC Tá ligado? É muito a arte do MC Esse tipo de rim Curto pra caralho Da hora Um minuto de rap Senhor Estrela A criançada tá na rua Fazendo travessura E o estado Invadindo Com a porra da viatura Seu caveirão do ar Sobrevoa No rasante O espaço Fazendo chuva E bala No telhado Corre criançada Pra poder se proteger Se ficar dando Bobeira Você pode morrer Pou, 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 pou O estado atirou A criança foi ferida O sonho acabou O sangue tá estampado Na camisa de escola Se foi outra criança Que sonhava em jogar bola O porta-voz do estado Veio justificando Dando colateral Nessa guerra de insano O morto escolhido No cadáver o diário Quem manda no estado É elite do atraso São eles que fornecem O fuzil pro favelado Depois mandam pra sua porta O carro blindado Massa, cheio da hora É legal que ele força um timbre Muito do rock De um tipo de rock específico Do tipo de rock Do tipo de rock que faz O Sepultura, por exemplo E no Brasil Ainda quem faz esse tipo de rock Faz sempre muito em inglês Então ele traz uma mistura Que é pegar um timbre Sei lá, do Do estilo de rock Do Sepultura E Trazer pro português Num beat de rap O Dusty Missy Fez uma coisa aqui Nesse concurso Um pouco parecida A uns No começo do ano No final do ano passado Não lembro Acho legal essas misturas aí Gostei Um minuto Um minuto de rap Com o mic ativo É uma loucura Estudando beats De trap Descontando em escrituras Sem caderno Capa dura Mais dura Que uma pedra bruta Só eu sei quantas rasuras Pra fazer essa abertura Tudo eu vim É todo dia Festa de dia Das bruxas Só que aqui Ninguém pergunta Que é doce Só travessuras Quando eu para Achar bonito Tá achando mulher de puta Só pelas vestes que usa Não sabe sua conduta Nem sabe o conteúdo E pela aparência Ele julga Mas pela cara de Adolfo Eu não esperava A ditadura Eu tive aulas de pintura Aprender moldura Cultura Eu vou estampa Na tua rua R.A.P. é a cura Me escuta mano Nessas linhas Eu tô me expressando Em sentimentos de arrependimento Já tão acabando Explodindo Tipo qualquer tormento Estou imóveis nele E aprendi que nessa vida Se não tem dor Não tem ganho Não deu certo na primeira Mas vou continuar tentando Eu tenho muita fé em Deus Mas não tem ser humano santo Como disse o mandelhão Vivência é pra malandro Mas só tá sobrevivendo Assim não vai sair do canto Por isso que eu canto E os males se encontram Longe da minha presença Eu tô procurando adiante Um minuto de rap Achei também o John Michael Muito MC também Nas brincadeiras Do jeito que usa as palavras Nas rimas de efeito O sotaque do Nordeste Com o flow Fica uma parada assim Muito incrível Gosto tanto quanto eu gosto Do sotaque de Portugal E Angola no rap Assim também Acho isso Acho isso legal Acho que ficou muito massa Talentoso demais Massa Bora Mão pra cima Acoma MC Um minuto de rap Travessura Aham Travessura na madruga Se tu tromba a viatura Preto e pobre sem desculpa Sem rolê é roleta moça Bala doce ela quer pare Esquecer subiu pra mente Qual futuro cê quer então pare Festa é festa Só não mente Batatinha um dois três Um preto de cada vez A regra é não nascer burguês Game over qual sua vez Sem tapinha já vacinei Não confio já vacinei Bate a meta eu amassei Fiz meu correo de vocês Defensão quase acudei Banco é o câncer do freguês Outro sistema eu serei Batatinha um dois três Travessura toda vez Foi do zero que eu vinguei Acredito em vocês Foi Caraca, mano Maior superprodução Com aquilo que se tem na mão Isso que eu chamo de imaginação Entendeu ou não? Se não, pega a visão Foda Bravo, mano Da hora demais O vídeo tem introdução Tem meio Tem fim Tem toda uma narrativa Em apenas um minuto Tem elemento de retenção Ali no espelho Escrito Alguma coisa Presidente e tal Tem iluminação Tudo com o celular O próprio áudio do celular Isso que eu acho foda A galera fica brisando Que precisa de microfone De placa Aí vai gravar Com um bagulho Que já existe Pô, era melhor fazer Igual o mano Fez uma parada original Só com o celular E algumas pessoas Que eu vi que ajudou ele Não que você não tenha Que usar tecnologia Mas se você não é criativo Se você não é artístico Você pode gravar na NASA Vai ser só mais um Tá ligado? Agora se você é criativo Cara, te basta um celular na mão E você resolve a parada Entendeu? Então parabéns pela criatividade Tecnicamente ali no Batatinho 1, 2, 3 Que é uma referência já Às poesias infantis da nossa cultura Que já remete a várias imagens mentais Ficou um pouquinho ali fora do tempo Mas é só um detalhe Haja vista toda a criatividade Todo o conjunto da obra Foda Sem desculpa Um minuto de rap Trancado no quarto Escrevendo mais uma poesia Vendo menor e de idade Se perdendo nas esquinas Enquanto isso Você atrai só da sua melhora O que importa agora É o dinheiro, parceiro Pessoas se matam nesse meio A esmo se oprima entre os mesmos Vejo isso enquanto Atravesso a rua Sem teto São invisíveis aos olhos do rico Papo reto No frio nem sequer são bem cobertos No gosto da doçura Na alma Bravura Todos em busca de travessura No mês das bruxas Só um minuto de cultura Pra você escutar a voz Meu sorriso Mas não vai sentir o peso da luta Labultando no dia a dia Lucra tampando em segunda Segunda Nas horas vagas Escrevo Em busca da cura Tipo mágica Música Toca seu coração E arrepia a alma Arrepia a alma Um minuto Achei da hora Achei massa Bem feito Beat da hora Letra boa Não tenho grandes considerações Assim A fazer Gostei Achei Achei bem feito Achei bom Basicamente isso De Tobias Barreto Segipto Concreto emissílio Um minuto de rap Pra falar a verdade Queria cantar a alegria Do nosso país Só que infelizmente Só veio falar a verdade O mundo tá se acabando Todo dia é Halloween Red De ar das rosto Só que acabaram os nossos Só sobraram Travessuras E muitos se acostumam Ou só falta a coragem De impor Su opinião Pra tanta sacanagem Politicagem Falça mensagem Confiar em política Acreditar É uma miragem Abordagem sem suspeito No meu bairro É rotina Opressão da segurança Contradição Que predomina Quem é que se habilita Combater quem tá armado De muitos que tentaram Tá preso ou enterrado Mas o meu ré Não me deixa mentir Minha fé É a proteção Que eu preciso pra viver Vocês podem até Tentar me destruir Mas Deus nunca desampara E quem crê nele Vai vencer Só que o meu ré Não me deixar mentir Gostei O timbre dele Diferenciado também Uma letra Muito boa também Combinou com o beat Teve uma hora que deu uma Não sincronizou o tempo do beat Com o do vocal Mas foi bem Foi bem passageiro Eu gostei Um minuto de rap Dois mal na voz Play this record As frequently as far as Ah se eu faço rap Ninguém me para Só um minuto de rap Na casa Ligo o ventila Que a casa é lotada Condicionando as notas pra mala Quero dinheiro Só para aprender Fazer conta Tô pés sem matemática Mas somando minha voz Com esse beat foda Sei que resolvo na prática Solto o beat E eu faço mágica Minha rima perversa na página Fazer rima é melhor do que traficar Vou de ponta a ponta pra trafegar Eu não saio buscando só pra ficar Quando eu saio os malotes Eu fui buscar Não ensaio eu faço pra improvisar Meu dinheiro eu repasso só pra estudar Ando praticando uma coisa muito louca Coisa maluca Rima absurda Depois a voz fica rouca Caraca mano É praticamente um videoclipe Com começo, meio e fim Né? Dois ambientes Daí o segundo ambiente Ele vai aparecer nele depois Aí evolui pra uma gravação Cara, achei massa mano Eu gosto de rimas forjadas Que ele fala matemática Na prática Pra ficar Ele fala matemática Prática Mágica Página Aí traficar Aí trafegar Pra ficar Aí já começa A uma mistura de multisilábica Com rima forjada Né? Então tipo Traficar Trafegar Não rima com prática Com mágica Mas ele Muda A entonação Né? Em vez de Pra ficar Pra ficar E acaba ficando parecido Com página E matemática E pra ficar E trafegar Então ele muda Essa acentuação E acaba forjando a rima Eu gosto muito disso Acho massa Muito bom Um minuto de rap Cristiano Pra contar a minha história Se pudesse contaria Toda a minha trajetória Sem floresta e camp Só os fatos realistas Um minuto ainda é pouco Pra contar minha conquista Errei mas aprendi O que a vida ensinou Atavalou no pouco Que a família conquistou Sonhava em cantar rap Quando ainda era criança Diversas travessuras Na fase da minha infância Um minuto ainda é pouco Para essa poesia Expressar meu sentimento Momento de alegria Só de participar Pra minha satisfação Depende do jurado Analisar minha canção Eu tô seguindo as regras Até a palavra-chave Se eu chego na final Na real só Deus sabe Um minuto de rap Vai lá, segue Mano A beleza da mensagem direta Nos raps Tá em extinção, velho Ele chegou aqui Numa mensagem diretona Que ficou massa demais, né? Achei massa Essa frase que ele falou Aprender Valorizar O pouco Que a família conquistou Já é muito Essa questão da continuidade Do ancestral Achei Achei forte Ó, o pouco Ah não Tá longe ainda De chegar nessa parte Que eu tô falando Mas da hora Parabéns, Cristiano Massa Vamos pro próximo? Olha ela Acheia No minuto de rap Ah, eu vou chegar Pra eu te contar Uma história que vai arrepiar Presta atenção Nessa bruxa então Pro lugar de fala Não precisa de narigão O cristianismo Quando ele chegou O nosso sabá Ele não respeitou Pegou as mulheres Pro fogo queimar Se aproveitou Pra histórias roubar Se tu tá pensando Que eles não fizeram nada Elas morreram queimadas Por histórias inventadas Que roubavam as criancinhas Que comiam as criancinhas Aí todas Vamos fazer uma sopa De menininha Gostos duros Travessuras Que história tem Crianças Deixar os docinhos Da noite Que os mortos Será que vem E a bruxaria Quando chega pra ensinar Aprenda que é a terra Que eu devo respeitar Use que não A gente se me fala Que são os gibens Não me ensinam Mano, a Chaya É uma bacena, né? Bom, ela já tem Uma identidade visual, né? Quando ela chega E vocal É aquilo que eu falei Nas anteriores Chega Você já sabe quem é ela E ela também fez Igual o mano Do vídeo anterior, né? Que pegou Pô, a palavra é travessura Travessura É pra falar Dia das bruxas Dia das bruxas Dá pra falar Como surgiu o tema E aproveitar E trazer a causa social Da questão da luta Das mulheres E foi o que ela fez aqui E ela fez Com bastante teatralidade, né? Tipo, ah Não sei o que lá Sopa de criancinha Ai, criancinha Gostosura Não sei o que Aí ela vai, né? Tipo, associando As frases Com os timbres de vozes, né? Então, por exemplo Quando ela fala Que, ah, dia das bruxas Ah, esse mito De que, sei lá Come criancinha Vou fazer aqui Uma sopa de menininha Hum, que delícia Menininha E tal E vai mexendo Com os seus sentidos De você não saber, né? De qual lugar Ela tá falando Agora ela é a bruxa Ou ela é menininha Mas, tipo, Essa menininha Sensualizada Mas eu posso pensar nisso E agora? Sabe? Igual o Quando o Gabriel é pensador Ele tá naquela Retratos de um Playboy Parte 2, né? Que ele tá Sai de baixo Que eu sou muito macho Eu sou muito macho Pelo menos eu acho Macho não sei o que Macho arrasa Macho não faz isso Não leva desaforo pra casa Porque macho não sei o que Macho não faz isso Macho é gostoso Macho é rolizo Macho não sei o que Ai, macho é tudo Ai, macho é demais E aí, tipo, você vai vendo Ele falou Mas, peraí Ele começou Ele era o macho Mas ele gostou tanto de ser Que agora ele gosta de outro Saca? Saca? Isso aí é muito, mano Isso aí é muito foda, né? E é outra parada Que tá quase que extinta Na música No rap de hoje em dia Tá ligado? É mexer Essa coisa Com mexer com aquilo Que não tá necessariamente No texto Não tá necessariamente Na imagem Mas tá em tudo isso junto Tá na mudança Do discurso Pelos detalhes Pelo tom de voz Pela cor do vídeo Por detalhes Detalhes que revelam Mais do que mil frases Foda Uma sopa de menininha Um minuto de rap Diego Descartes Dia das crianças Doze de outubro A felicidade tá presente Aqui no submundo Alegria momentânea Um sorriso passageiro Hoje a festa Toma conta Invade o clima Dia inteiro Escalço Rua de terra Becos e vielas Um dia mais colorido Proporciona pra favela Um momento de paz Em meio a vida Do esconde Esconde Pega Pega Doce Outra abissura O joeco Do gatilho Não é o som ambiente Lá no fundo Toca gove Distribuindo preseite Feriado nacional Um dia de alegria Pra quem deposita em Deus Toda a sua agonia Que isso vire rotina Que seja o ano todo Só peço pra Deus do céu Que fortaleça o meu povo Um minuto de rap Bravo Estilo bem noventista De se contar as histórias Da métrica Do beat Da história Nessa coisa Do dia das crianças Da quebrada Muito Saudosista Me levou A minha adolescência Assim Curtindo esses raps Achei Massa, mano Achei da hora Achei massa Rap nacional É o terror Até Ah, foi o Diego mesmo Que comentou, né É o terror É o terror Rap nacional Um minuto de rap O dia você foi Me enlouquece Passou com um jeitinho Vou devagarinho Não consegue dizer não Só por uma noite Te quero só pra mim Tá na minha cara Eu tô afim Então pode vir Só por hoje Fica aqui Entre o coração Travessuras pela noite Afora na cidade Dizendo a minha trauma Sem fiança ou perdão Quero mais de você Pedir de uma sinceridade Você traz o green Viajamos pra Milwaukee Sua mão Meu cabelo Blu Infinitas vibes Uma, duas Glow E se vão ver E seu coração Meu rap A peps Você vai ficar suave I'm a freak E você agora é Meu Esse negócio do Que o menino falou E a Cass falou Parecida Plits, platos, bundos Alguma coisa assim Do tipo Da onde que é? Alguém põe no comentário Pra mim É de alguma É de algum seriário De feitiçaria Alguma coisa assim Eu gostei Achei criativo A forma como ela Conduz a história Faz parecer que tudo No final Era Fazer parte de um feitiço Só que você só percebe Quando você Chega no final E é uma coisa Que eu gosto muito No rap Nas narrativas Que é essa coisa de Você só saber de fato Que é na última frase E eu tive essa sensação Com a história Né? Até passa a fadinha Aqui na hora Até passa a fadinha Aqui na hora Pra não Parecer outra coisa Que eu falei Pra não parecer um Um É Ah, esqueci Como é que chama isso É igual Quando você fala Vi Ela E a outra pessoa Entende Vi ela Esqueci Como é que chama isso É Eu gostei do beat Da maquiagem Teve uma referência Ali ao puro voodoo Do 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 Chris Teve uma hora Que deu uma deslizada Ali no ritmo Bem breve E acho que é isso Ah, teve a referência A blusa De Blair Também Mas eu acho Que o mais Acho O mais O que eu achei mais legal É a revelação No final A parada Do feitiço Assim O final Que revela Aí teve alguém Que comentou Aqui Sobre ela se soltar Mais Acho que ela Poderia Fazer mais solta Também Assim Acho que tá um pouquinho Tímida Ou Alguém tava dormindo Não sei Também Mas podia Tipo assim Soltar Soltar A franga Mesmo Soltar A franga Depois eu vou curtir Todos Eu tô Esquecendo De curtir Eu curto um Depois eu não curto o outro Depois eu tenho que fazer isso Fora Fora do ar Vamos pro próximo? Cass Ei 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 Um minuto de Rap Ei Ei Aqui no meio Dessa multidão Meu nome encontro Me sinto confortável Sempre no meu canto Cuidado Eu quase souber Você que traz confronto Dessas guerras diárias Só quero desconto Ei Antes que o mundo Se der conta Que tá acabando Eu preciso transferir Minha mente Pássulhas em branco De travessura Eu tô cansado Eu nem tava brincando Sistema sujando A margem Que eu tava pescando Meus ancestrais Da realeza Então cadê meu trono? Vejo só corpos Empilhados Em uma trilha de sangue O seu ódio Meu ódio Que ciclo sem ponto Mano Eu cansei dessa rotina Eu vou roubar um banco Ei Cansei dessa rotina Eu vou roubar um banco Quase seja Dessa rotina Eu furo Bravo Gostei dessa coisa De preciso transferir Minha mente Pra uma folha em branco Nossa Achei muito poético O mano O mano tem maior vibe Poética E jogou num beat ali Um beat da hora Uma vibe que eu curto De beat Gostei muito Eu tô aqui Parado na verdade Lendo de novo a letra Achei massa Sistema surjando Sistema surjando A margem que eu estou pescando Massa Gostei pra caramba Muito bom Roubar um banco Não sabe de onde vim Não sabe de onde eu saí Batalhei Tropecei Mas nunca deixei cair Eu sonho com a paz Mas a guerra não acaba Tô me sentindo sozinha No meio da batalha Estamos indo pra uma nova forma De escravidão Pior do que a dor De um parto Da dor De perder um irmão A deus do se rebatado É pra hoje ter melhorado Souza sem travessura Vem passar o papo Porque sempre será nova Eu saí de um preto É por isso que mais uma vez Eu exijo respeito Eu exijo respeito Gostei, achei massa A letra, o beat, a vibe A combinação de todas essas coisas Poderia ter usado mais o tempo Até o final Parece que ela não usa todo o tempo E depois trabalhar Com o tempo E trabalhando essa questão Qual o campo harmônico da voz dela Com o do beat E deixando isso cada vez mais afinado Vamos pro próximo Triunfo Lá do Oeste Ligar no sanatório Que isso aqui tá uma loucura É do cis ou travessura As cabeças de abóbora Explodem feito pavorar E eles vêm apavorar E acha que nós vai ligar A dia das bruxas é pros fracos Aqui tem os monstrão Os bruxão Fortemente armados Que usam estama de peixe Bebem o uísque com leite Trocam maldouros por eite E a noite andam de skate E o senhor que me liberta Que me livra da fissura Me salvou Do corrote, da over, da pinga pura Vou falar pra você Isso aqui é o BC Desde um 994 Ligar Mas já tava no rolê É do cis ou travessura Um minuto de rap Que estilo, mano Que vibe Timbre brabo Levada foda Combinou pra caramba Com o beat E o cara soube usar Que horas eu faço flow Que horas que eu canto Que horas que eu estico Que horas que eu acelero, mano Ali, ó Não errou uma no GPS Certou todas as curvas Não foi pego nenhum radar Brabo Me lembrou Elião Me lembrou RZO Sandrão Desculpa Me lembrou Sandrão Do RZO Elião é outra fita Mas me lembrou Muito Aí Um minuto de rap Mais ou menos assim, ó Doce Ou travessura Bem-vindo Aqui a rua Anda de busão Só se for dando muda E a chuva Pinto cenário Não tô sozinho Tô com vários aliados Ó, brinco oitado Descemente De cadeado Meu voo Foi adiado Tenho asas vo voando Sou marginal alado Meu rap Tá dando luz adiantado E meu relógio Girá tão rápido De mal posso Prever seus movimentos Na esquiva Eles são lentos Acertando o soco Na velocidade do vento Menino Eu brinco Descalço O zóio remelete Canela cinzenta Que não tem Nenhum saneamento Eu uso Rap de argumento Sem armas Sem drogas E sem esmola E meu fuzil É o diploma Meu fuzil é o diploma Foda Gostei da letra Gostei do beat Da entonação Faltou deixar fluir Um pouco mais Não tem a ver Pelo fato de estar lendo Mas estar lendo Também ajudou A não fluir Tanto quanto poderia Pode ser mais fluente Na próxima Mas eu gostei Alfa MC Um minuto de rap MG no mapa Bril Uh Vem que vem Vem que vem Vem Vão meando No meu espaço Subi na colina A meta é dar orgulho Pra minha família Sem tempo pra nada Assume a cena Mar louco Ainda viver na fadiga Hoje a noite é minha Mostra como faz Essa mina é louca Não para jamais Volto na sua porta Trajada né pai De campo atrás Passada não mais Fechando a cara Pensando loucuras Ele vem e me diz Eu sempre mistura Meu mente sabe Que que ia se mistura Me tranca no quarto Seu tenta postura Sedenta Sem tempo Cê paga pra ver Saga cidade Sem nada perder Botando minha cara Esse é meu proceder E até sem querer Eu posso acontecer Falam e falam Sem nada ter aprendido Você quer mandar Na banca Sem descer Do sapatinho Talé terrário No favo Soltar O meu compromisso É muito mais Que plateia É muito mais Que ofício Muito bom O flow Redondinho Tudo ali Encaixadinho As variações De parte rimada Com parte cantada Também bem escolhida A transição Achei Muito bom Um minuto de rap Vem com nós Onde suga Su na voz Quando eu toco A pele dela Meu corpo todo Responde Agora já era É só eu e ela Asfalto e favela Perdeu o donzela A vida era preto e branco Mas depois que ela chegou A gente vive na aquarela E ela vem com essa carinha De travessura Rebolando ela Me fez perder a postura Eu falei que amada Ela me perguntou Jura Olha no meu olho É verdade Pura Garota você é sensacional Vamos daqui pra praia Só ouvir um Charlie Brown No seu corpo Eu vou dar um rolê especial O amor vai ser A nossa casa E o prazer quintal Garota você é sensacional Vamos daqui pra praia Só ouvir um Charlie Brown No seu corpo Eu vou dar um rolê especial Caraca Achei foda Uma frase dele Que pode Mais uma punch braba aí Nosso amor Vai ser casa E o prazer quintal Mano Foda Tipo O que solidifica O que protege Que acolhe Que é o amor E a casa E o prazer É infinito Mas é o que menos importa Mas é também Onde você enxerga o céu Nossa É louco Bravo Apaixonado Antes o da sua Mais uma O cara Troféu Tipo Constância Tá sempre aí Tá ligado E já Já fez Love Song Já fez Anos 90 Gangsta Antes 90 Já fez algo mais cômico Aí É perceptível O esforço Do Anderson Da Sul De Se renovar De aprender De fazer Então Parabéns E tá funcionando Gostei pra caramba Cantadinha também Muito bom Muito bom Muito foda Incrível Um minuto de rap De Homem Ó Não tô no ringue Mas o que atinge Gente da gente Vira minha luta Sempre mantendo A fé Conduta Não confunda Isso com disputa Marche que o tempo Não para Vira É rapadura É doce Mas não é mole Então imagina Pra quem Tá de travessura Trava dor de mente Não queira que eu trave a sua Contra a maldade O meu rap Trava a surra Um pensamento raso Mas não é rasura A maldade da criança Não desperte a maldade Da criança Ó Faça visão Faça cultura Essa marra que aprendi na rua O sistema surta Pois não atura Sem ilusão Trago energia pura Se tem obstáculo A gente pula Se pega uma caneta Certeza que não brinco Mão pesada Certeza Toma um colabrinco Em um minuto Te passo O que aprendi Em cinco Anos que passam E só evoluindo E eu vou indo Evoluindo Ó Cara Faz tempo Que eu não escuto Esse termo Colabrinco A letra O timbre Muito bom Deu Deu Algumas escapadas A questão do ritmo Entre o que está sendo falado E o momento E o tempo Do beat Não sei se foi retorno Alguma coisa assim Porque a palavra Com a própria palavra Estava tudo alinhado No beat Às vezes Deu uma escorregada Mas o timbre A letra Os trocadilhos Tudo muito bom Um minuto de rap Você se foi Quando eu ainda era moleque 21 do 10 de 1921 No estado do Espírito Santo Nascia mais um rapaz comum Mas não era tão comum assim Mais de 70 anos Depois você se tornaria Um herói pra mim Pai Espero que daí Você possa me ouvir Pai Me perdoe Pelas coisas que já fiz Sei que o Senhor Ficaria triste sim Em ver o seu filho Naquele montinho Voltando pra casa Numa viatura Tudo consequência Das minhas travessuras Agora eu percebo Agora eu percebo Que era loucura Mas era só Uma pessoa Imatura Pai Eu cresci Construí uma família Fui abençoado Pai Tenho uma filha O nome dela é Aila A sua netinha Um minuto de rap Você se foi Quando eu ainda Era um moleque 21 do 10 de 1921 No estado do Espírito Santo Nascia mais um rapaz comum Mas não era tão comum assim Mais de 70 anos Depois você se tornaria Um herói pra mim Mano Eu tô Encantado com a história Olha só Tava brisando aqui Te liga Nas nossas aulas Sobre Nas nossas aulas Sobre Narrativas Tava falando Sobre a importância Dos detalhes E ele traz detalhes A data de nascimento Do pai Eu fiquei construindo A história O lugar Data Local Introdução Da narrativa Por exemplo São Paulo 1º de outubro De 1992 Ele falando Meu pai Nasceu no Espírito Santo 1921 Então quer dizer o que? O pai dele teria 100 anos hoje Se estivesse vivo O pai dele se tornou O herói para ele 70 anos depois Ou seja Provavelmente ele tem 30 anos E ele contou O rap dele é uma carta Para o pai dele Tá ligado? É tipo Acho que essa é uma das funções espirituais Do rap De você comunicar Com quem a gente não pode se comunicar E a gente se comunicar Com quem a gente não se comunicaria Por outro meio Né? Através da arte Através das histórias Conectando Ligando pontos Adorei Cara Gostei demais Muito profundo O negócio dos números aqui Tá meio Fora de ordem Né? Minha mente no da dengue Perrengue Peça que falta No passinho Essa merengue de frente Que essa mulata Novamente Surpreende o pente No Black Pass Parça Tava lá passando no outback Viu uma grita Fazendo pedindo Pra trocar cheque Custela holandesa Com molho no pique Chefe Confere a sobremesa É sonho Acorda Leg Oh shit Meg Lanche pra mim Feliz já não serve Tipo acordar Leg no verne Viaje ao centro do planeta Não funciona Já dizia Minecraft Magma Ferb Travesseira ou travessura Atravessando assalto Professora promissora Profetizando pilaco Por escolha Vendedora do muito Que custa caro Vencedora ou perdedora Pessoa de nível raro Bruxa boa Na vassoura Criancinha na gangorra Lembra assim O mundo nunca parou Quinho beats The cash Um minuto de rap Canetando em todo beat Que eu vejo Eu chego Mandando esse flow Mandado corre Tá pego Esse beat Tapezeal Fusa regou Yeah Olhe brota Pra somar Se acha que é pouco Faz multiplicar Dinheiro e problema Andam lado a lado Depende Se der Se quer pra contar Na fila do game Mano Flow brabo Desse mano Flow brabo Brabíssimo Gostei pra caramba A letra também Foi inteligente Na hora de fazer O speed flow Em usar Sílabas Que começavam Com P Uma coisa Sílabas Percursivas Sílabas Que Sílabas Que batem Não é a sílaba Que afofa Tipo O M É É T Sabe Coisas Sílabas Percursivas Que batem Então na hora Que faz o speed flow Faz toda a diferença Mostrei pra caramba Um minuto de rap Original os guinéis Doçuras ou travessuras E hoje nem é dia das bruxas Noitada macabra no fio da calada Oitão descrabado Embaixo da blusa Demônios atrás de mim Nessa madruga Fardados mal intencionados Bolando o plano Dentro da viatura Pensa Viver ou morrer A escolha é sua Retrato real Da realidade É o motivo Da minha captura Eu olho pra trás Barca zero na rua Coração bate forte Tambor carregado Minha segurança Tá na cintura Nessas horas Na minha mente Passo firme da minha vida Tudo que eu vivi Desse ponto é o teu começo Tudo que eu vi De certo e de errado Toda vez que eu fui doce Toda vez que eu fui travesso Em nenhum momento Eu me arrependo A cada escrita Eu sempre fui verdadeiro E deu na morte Você tá sem sorte Quando eu vi me buscar Leva eles primeiro Zignes Mano, gostei Achei massa Canta bem Tem um flow da hora Letra bem escrita também Da hora Minuto de rap Em teoria Tempo transmuta Termo trival De quem pensar Frente Tempo trajato Na veracidade Tudo aqui Se mentem Em terra triste Polícia Achar que somente O tráfico Rende Maldito terno Que trama matança Em terra de trevas Contante Tínhamos traumas Que não davam tregos E isso Na moral Troca o beat Vira o beat Tranca a ideia E traz esperança Problema central Genial Meta a luta Pelo bem Até que te bater Sobrepõe Caramba, mano Machado surpreendeu, mano Estou surpreso Gostei dessa parada Da virada do beat E eu vi que Ele está explorando Uma técnica nova Tanto em um Quanto o outro É que é Achar a palavra Se ocupa Em mais espaço Mas não necessariamente No final do compasso O compasso Passa E às vezes No começo do próximo Ou no final De uma estrofe De dois Ou de quatro compassos Tem uma palavra Que vai ser mais estendida Na primeira Ele só mais estende No segundo beat Ele melodiza Estende Melodizando Não sei se existe Essa palavra Então gostei Achei criativo E bem executado Essa parada De isolar a palavra Ainda pode fazer Ele usou intercalando Acho que intercalando Tem um problema Que quando você Periodiza o espaço Dessas palavras maiores Ou estendidas Ela já está longe O suficiente Para você esquecer Com o que rima Daí ele deu uma intercalada Daí fica Às vezes Dá até a impressão Que não rima Mas é porque Ele está rimando Com a Você tem que pular Uma para trás Ou uma para frente Porque está intercalado Óbvio Mas é só um detalhezinho Achei incrível Achei ótimo Achei muito bom Um minuto de rap Vim a marginala Eu vou continuar Lapidando o som Pois sei que não Vai ser em vão Sem me comparar E sem comparações Eu sou superação Para alguns É travessura Mas para mim É gostosura Correr atrás do rap E fazer a minha luta Eu ainda não tenho Esmeralda Mas pode ter certeza Que já sou muito grata De chegar até que Ouvir meus irmãozinhos Cantar Competir É mara Não desisto Facinho Meu sonho E tem raça É assim Que ele amassa Eu posso resistir Mesmo sendo difícil Seguir por essa estrada Gratidão Vou seguir E não vai ser aqui Que eu vou jogar A toalha Eu vou continuar Lapidando o dom Pois sei que nunca É em vão Sem se comparar E sem comparações Seja superação Para alguns É travessura Mas para mim É gostoso Ela chegou Ela chegou brava No refrão Ali No começo E no fim Eu gostei Do esquema de rima dela E faz isso Uma estrofe toda Achei massa Esse esquema de rima Gostei Vinha Marginala Nome criativo também Vamos para o próximo? Eu ainda Salvo um minuto de rap Fato ocorrente Onde esperança morre A vida é esteira Mano Então corre Quer ter vida longa Ver se sai do corre Pois o resultado É o sangue que escorre Eu entendo A revolta dos manos Sem colo Sentir e viver Tudo isso de perto Para quem seguiu A tal da infância solo Tem que ser forte Para agir pelo certo O medo é que mina Ao redor das esquinas O peso na rima É carga pesada Para salvar os menores É que eu fabrico rima Para não se esvair E caírem ciladas Olha no meu olho E verás que teu filho Não foge a luta Mãe Olha ao meu redor Então ore Para que os anjos Me acompanhem Olha no meu olho E verás que teu filho Não foge a luta Mãe Olha a nossa história Foi guerreira E merece mais Caprichampanhe É muita vivência Simano Para pouca idade Cada linha Que relata Minha realidade Quero ter sabedoria Pra xico a verdade E o sistema Obita travessuras Brabo, brabo, brabo Muito bom Cara, no final Eu tive aquela impressão Tipo, nossa, mano Tá me lembrando o César Aí eu falei Ah, isso aí É tipo assim Não é uma coisa Que só eu vou vir Daí eu fui olhar No comentário Que a galera já tinha falado Que eu acho ruim Tem gente que fica Se sente ofendida Quando se sente comparada Com alguém que já existe Eu acho, na verdade Um elogio É O Eric Gabriel é brabo, né, mano A flow A lírica O jeito como brinca Com as palavras A entrega Tudo Com muita qualidade Assim E é isso, mano O cara é brabo Ele é brabo Ele é brabo Achei foda Gostei dos esquemas De rima também Nos intervalos Achei da hora Um minuto de rap Blackout Ó, VT no beat Fábrica de hit Faço flutuar Não me confundam Com it Tipo o Jordan Peele Com o Steve King Hoje Michael Myers Vai assistir Stroud of Things Eu tô perturbado Olha o horário Acho que tem algo Escondido no armário Hoje a lua cheia Espero pela noite Vacilou comigo Seu nome no tap note Chega pra cá Já tá na hora Senhoras e senhores A atração vai começar Não se assuste Vê se me atura Faça a sua escolha Doçura ou travessura Vamos dar um rolê nesse parque de diversão Mano, espera um pouco, tive uma premonição Tenha bom sonho, tio, pede, te aguarda Melhor tu parar de graça, pânico, vem de facada Me chamar de lera, é face, me aplicada Serra elétrica, então corre, conta tempo, te encontro na floresta Tô ouvindo os terríveis, tipo Resident Evil Lírica invencível, vejo é o homem invisível Dia das bruxas, sai de casa, quem quer? Fogueiras vão se apagar ao ver a bruxa de Blair Estaca fiada, bala de prata Constantino, hoje nada me para Estaca fiada, bala de prata Constantino, hoje nada me para Uau Foda demais, mano, várias referências Aí do terror Já pregando o gancho dos Dias das bruxas E eu gosto, eu admiro Muito a arte da pessoa Fazer aí um Um campo léxico Antes de começar a rimar Por exemplo, ele pegou vários nomes De personagem, por exemplo, It Stephen King e vários outros Com I E são nomes próprios E que são do terror E rimam Ou do terror Ou da ciência Enfim, que tem contexto com o que ele está falando Deve ter listado Para depois poder fazer a construção Que dá uma sensação de Pô, o cara pesquisou O cara Ele usou coisas que só poderia usar Nesse contexto combinando Quando você faz isso com o nome Próprio Dá uma sensação Principalmente o nome próprio Dá essa sensação de Exigir uma Pesquisa Um olhar Atento Para achar o que já era do contexto E também já está rimando E é imutável Para colocar naquele contexto E ficar Bom Para você não usar esses personagens Às vezes E usar palavras comuns no final Que você vai usar em qualquer outra música depois Stranger Things It Stephen King E todas essas coisas Da hora Da hora demais Então é isso O terceiro vídeo tem No terceiro vídeo Tem a última rodada De todos os candidatos Um minuto de outubro Tamo junto Esqueci de dar o recado Fiz o e-book chamado O passo a passo Da jornada do MC Tá aí na descrição Vai lá e baixa Você coloca seu e-mail Nome e telefone E tem acesso ao download E caso o download não funcione Em uns dias aí Você já recebe por e-mail No seu anexo também Falando aí As coisas que vocês costumam fazer No começo de carreira Que não Que só te afastam As coisas que você faz No começo de carreira Que te ajudam muito E quais são os sete talentos Do rap Tendo um deles bem Você já Já é o suficiente Para você fazer muita coisa No rap Veja quais você tem E fique feliz por isso Veja quais você não tem E aprimore isso Tamo junto E aí E aí E aí E aí Obrigado.